Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili e vamos assistir aqui agora o vídeo do canal Kings of the Craft Que é uma animação que se chama O Dia Que Eu Perdi o BV Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever e só os inscritos mais fodas Deixa aquele like agora no começo do vídeo e vamos começar em 3, 2 e 1 Fala pessoal, eu sou o Jimmy e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de As Aventuras de Jimmy Boa, bom nome, bom nome Hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro beijo Certo dia eu tava na escola e eu gostava de uma menina da minha sala, é, essa menina aí E ela era tão bonita, ai, eu era um bananão, mano, sério, eu era um bananão, retardado, velho Até que um dia o povo da minha sala foi brincar de um tal de jogo da garrafa A menina que eu gostava tava junto e eu só observava, até porque eu não interagia muito com a galera, sabe Até que um garoto chegou e falou bem assim Ô mano, por que você não veio jogar com a gente, cara? Melhor é Chegou a minha vez e quando eu rodei aquela garrafa, o meu mundo girou junto Ah lá, tava sempre piscando Olhava pra garrafa, olhava pra menina, olhava pra garrafa, olhava pra menina Eita E quando eu tava prestes a beijar ela, quando eu tava pertinho dela, finalmente, frente a frente Droga Era só um sonho Então pessoal, essa foi a minha primeira historinha E se você gostou dela, deixa o seu like aí embaixo pra eu poder saber que vocês querem mais, beleza? Então se esse vídeo pegar bastante like, eu vou fazer mais historinhas aqui no canal, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e falou Muita palhaçada, velho É tenso quando uma coisa que você sempre quis está prestes a acontecer E na hora que vai dar tudo certo, você acorda Porque era só um sonho Na verdade, aquilo ali nunca vai acontecer Vai ser sonho sempre Sacanagem, velho Mas me fala aqui embaixo pra vocês Qual é o sonho que você já teve Que você mais quer que se realiza Deixa aqui embaixo nos comentários Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais animações assim aqui no canal Deixa o like pra eu saber E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assistam E se você gostou, se inscreve aí embaixo Eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau